E aí galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E olha só como foi o show incrível de Simone em São Paulo. E aí Vamos sair do mundo Que é que a gente compreender Que é que a gente compreender Que é a galera do que você gostou É uma vez que a gente compreender O que é que a gente compreender Música Música E Simone agitou a galera no show Música 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 E olha só como foi o dia de trabalho de Kaká. Música 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 E muito obrigado por assistir mais um vídeo. Até mais. Música Música